Olá, como vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando. Eu sou a professora Mirella Botino, professora dos anos iniciais e represento o quinto ano aqui no Rio Educa na TV. Fico muito feliz de estar aqui sempre podendo trazer mais informação para quem está aí do outro lado nos assistindo. E também fico muito feliz com a notícia de que cada vez mais alunos estão acessando o nosso aplicativo para assistir essas aulas que a gente prepara com tanto carinho para vocês. E agora eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de trinta e poucos anos, tenho a pele branca, cabelo longo, loiro, tenho olhos verdes, estou vestindo uma calça jeans, uma blusa verde. Tenho um quadro, caso eu precise escrever, e também uma mesa para que eu possa me sentar. Bom, agora que vocês já me conhecem, já sabem quem eu sou, eu quero saber se vocês estão usando o aplicativo Rio Educa em Casa. Eu sei bem que tem muita gente aí do quinto ano que tem usado, porque eu acompanho lá o Tira Dúvidas e sei que tem muita gente no chat conversando ali, tirando dúvidas diariamente. Mas para aqueles que ainda não conseguiram acessar porque não sabem, eu vou dar uma dica. Basta você ter um aparelho de celular, ir lá na loja de aplicativos de vocês e pesquisar pela palavra Rio Educa em Casa. Depois que você baixar o aplicativo, é só instalar. Você vai precisar de dados como o seu nome, sua matrícula e também o e-mail, mas a escola pode te ajudar nisso. Combinado? Ah, e não tem desculpa para não acessar, porque se você tiver o celular e o aplicativo, não se preocupe que você não vai gastar nem a sua internet, nem o saldo do seu celular. Então é só diversão e aprendizado. Tem muita coisa bacana lá dentro. Combinado? E outra coisa que eu quero dizer a vocês é sobre as nossas aulas e o material Rio Educa. Esse material que vocês recebem lá na escola, aquele livro com capa azul e branca, pois é, ele é produzido por professores aqui do município. E nós, que somos professores do Rio Educa na TV, utilizamos também esse material como fonte de pesquisa, para deixar a aula que você está assistindo bem próxima àquilo que tem no seu material e facilitar ainda mais o seu aprendizado e estudo. Ó, só tem uma coisa. Não vai fazer nenhuma atividade sem antes falar com o seu professor. Eu gosto sempre de dizer isso aí para a gente não atrapalhar a sala de aula. Então, converse com o seu professor para saber se você pode ou não fazer aquela atividade. Combinado? E você aí que já fez, já assistiu uma aula parecida com essa, vai embora não. Aprender nunca é demais. Bom, e para trazer o tema da nossa aula, eu vou chamar para vocês o Meia, aquele personagem super divertido da série aqui da Monte Rio. Meia, você pode dizer para a gente aí qual é o tema da nossa aula de hoje, por favor? Muito bem. Hoje a gente vai falar sobre reciclar e reutilizar. Um tema muito importante. Importante e muito sério para o nosso planeta. Por quê, pessoal? Está muito complicado a nossa situação. Pessoal, é muito importante que a gente se conscientize e comece a pensar sobre o desperdício de lixo que a gente joga no planeta. Latas de alumínio, sacos plásticos, folhas de papel, copos, qualquer objeto de vidro e qualquer outro objeto são produzidos. Essa produção é em grande escala e diariamente. Porém, após o uso desse material, na maioria das vezes a gente descarta ele no lixo. A gente não tem o hábito de reutilizar ou de reciclar esse material. E com isso, todo esse material acaba num lixão sem tratamento. Mas aí você sabe exatamente o que é reciclar e o que é reutilizar? Hoje a gente vai responder essas perguntas. O que seria reutilizar o material e o que seria reciclar? Então acompanha aí a gente para vocês saberem o que pode ser feito, o que você pode ajudar aí a salvar e a dar uma saúde melhor ao nosso planeta e a gente que mora aqui. Bom, reutilizar, pessoal, significa usar novamente. Reutilizar, reusar, ou seja, uma coisa, um objeto, qualquer coisa que você iria desperdiçar, jogar no lixo, você utilizar novamente. Seja atribuindo uma nova função para aquele objeto ou usando ele da mesma forma que você já usou alguma outra vez. Eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Por exemplo, lá perto do seu bairro, na comunidade onde você mora, não existe um borracheiro? Então, quando você puder, dá uma passada nesse borracheiro, claro, usando máscara, respeitando o distanciamento social e observa quanto pneu tem ali. Pois é, um monte de pneu que está furado, que muitas vezes não tem como ser reutilizado e até pode causar ali uma forma de moradia para os mosquitos da dengue. Pode ser uma casinha dos mosquitos, né? Então, olha só, vamos pensar o que a gente pode fazer com esses pneus aí que já não tem mais condições de ser utilizado num carro. O que a gente pode fazer com ele dentro do nosso bairro? Então, eu tenho algumas ideias, mas você também pode pesquisar aí na internet, se você puder conseguir, várias outras. Mas, ó, um pneu, por exemplo, ele pode se transformar num balanço para você colocar numa pracinha aí perto de onde você mora. Ele pode também se transformar num vaso, sabe esses lugares que o pessoal costuma colocar muito lixo, despejar o lixo ali mesmo? Então, que tal cercar essa parte, essa área, com pneus enfeitados, colocando plantinhas ali? Olha quanta coisa a gente pode fazer para o nosso bairro, reutilizando o material. Bom, mas tem umas outras coisas que a gente pode fazer também, eu vou mostrar aí no slide para vocês. Por exemplo, nesse slide aí do reutilizar, que é a mesma coisa que reusar, como a gente já disse, temos uma garrafa plástica. Olha só algumas coisas que a gente pode fazer com essa garrafa plástica. Temos aí um puxa-saco, que é um lugar onde a gente coloca aqueles sacos de mercado de plástico, que alguns mercados ainda fornecem para a gente, que a gente já sabe que não é bacana utilizar. Pois é, mas aí a gente tem um porta-saco, ele é feito, a parte principal dele, com material da garrafa plástica, e tem uma base aí feita de crochê. E aí o pessoal coloca o saquinho aí dentro de forma organizada. Também dá para se fazer brinquedo, pessoal. Vocês podem montar um desse aí em casa, e pode, de repente, dar para um irmão, para um primo mais novo, caso você não ache tão interessante esse brinquedo assim, apesar de ele ser super legal, porque ele faz vários movimentos. E ele é feito todinho com material reutilizado. Temos aí as tampinhas, né? E temos a base do corpo dele, que é feito dessa garrafa de plástico. Embaixo tem um móvel, que é um objeto de decoração, que fica pendurado em casa, e ele dá um movimento, tem uns que fazem barulhinho. Pois é, ele também foi feito de garrafa plástica. Olha aí, esse é um peixe, por exemplo, mas você pode usar a sua imaginação e fazer qualquer outra coisa. E aí a gente tem também a reutilização dessa garrafa plástica, mas ela com a mesma função que ela já tem, que é de guardar, armazenar um líquido. Viram algumas possibilidades? Mas tem muito mais outras. Como eu disse, vale a pena você pesquisar aí na internet várias ideias. Bom, e agora reciclar, professora? Qual é a diferença de reutilizar e reciclar? Pois é, pessoal, reciclar é algo mais complexo, que nem sempre a gente vai conseguir fazer dentro da nossa casa. Porque é preciso que aconteça um processo, muitas vezes, envolvendo materiais químicos, que a gente não vai ter e nem deve ter em casa. Então, na verdade, a reciclagem é algo mais complexo, realizada por empresas, que tem já os materiais necessários para que realize essa transformação, que, na verdade, a reciclagem é uma transformação, é algo maior do que a reutilização. Então, vou dar um exemplo do plástico. Bem, o plástico, para ele ser reciclado, ele precisa passar por um processo. Ele é derretido, ele é cortado em chips, em discos, ele é esterilizado para depois ele ser vendido e ser utilizado por outras empresas. Vamos ver aí no slide aí, ilustrar o que eu disse, ó. Reciclar, o processo de mudanças. Temos aí a garrafa plástica, o símbolo da reciclagem, que vocês percebam que é um ciclo, são setas que elas começam e elas nunca terminam, né? Esse movimento que elas fazem. E o que é aquilo que eu acabei de dizer a vocês, que as garrafas são trituradas, elas são derretidas, elas são cortadas em chips, depois elas são esterilizadas, e aí elas são vendidas para empresas que vão utilizar esse material reciclado para fazer outras coisas. E aí, gente, tem muitas opções para serem feitas com material reciclado. Como vocês viram aí no slide, você pode fazer entre uma lã, olha só, a gente pode utilizar o plástico reciclado para fazer lã e também produzir um tênis. Então, tem muita coisa que dá para ser feita e de forma mais barata e econômica. Por isso que as empresas acabam comprando esse material reciclado. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, antes da gente mudar de assunto, é que você também pode ganhar dinheiro reciclando e reutilizando o material. É uma outra dica que eu dou a vocês. Tem muita gente aí que junta latas, junta garrafas plásticas para mandar para a reciclagem e ganhar um pouquinho de dinheiro com isso. E reutilizando também. Quando a gente reutiliza um material, a gente deixa de comprar um outro, certo? Bom, agora o que eu faço? Eu reutilizo ou reciclo? Não importa, pessoal. O importante é fazer uma das duas, pelo menos. Porque a finalidade delas é a mesma. É reduzir o número de lixo, de resíduo que fica aqui no nosso planeta e que acaba indo para um lixão. E aí fica acumulando, 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 causando sérios danos ao meio ambiente. Bom, eu queria falar com vocês também por que a gente deve se preocupar com isso. A gente deve ter essa preocupação, primeiro, porque a gente vive aqui nesse planeta, né? E a situação aqui está um pouco preocupante. Segundo, porque tem muita coisa acontecendo aqui. Para vocês terem uma ideia, pessoal, anualmente, mais de 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos chegam aí nos oceanos, nos mares e em toda a nossa região. Isso porque a maioria dos objetos, eles possuem na sua matéria-prima, né? Como base, o plástico, que está presente em muitas coisas, ó. Nas mesas plásticas, nas cadeiras, em brinquedos, em garrafas, em sacolas. Então, é muita produção de plástico que não é tratado, acaba indo para um lixão, como a gente falou. E aí, ó, fica um acúmulo de lixo muito grande. Um outro dado, que é bem complicado também, mas é real, é que 90% das sacolas plásticas, aquelas que a gente usa ainda em alguns mercados, elas acabam parando no lixo. Só que a sacola plástica, ela é muito leve, então o vento vai levando essa sacola plástica e eu vou dar dois exemplos para vocês de coisas muito chatas que acabam acontecendo. Essas sacolas, elas podem ir para o esgoto, por exemplo, e aí, quando vem aquela chuva forte, o esgoto vai estar o quê? Ele vai estar entupido, porque o plástico vai impedir a passagem da água e assim ela não tem como escoar e acontece os alagamentos das ruas. Eu aposto que em um dos bairros aí, você já deve ter visto isso acontecer. Uma outra coisa que também acontece muito e é muito triste é o acúmulo desse saco plástico dentro dos mares. E aí, pessoal, os animais marinhos que ali vivem, o que acontece? Eles imaginam que aquilo ali seja um alimento e ao tentar comer, ingerir aquele plástico, eles acabam ficando sufocados e acabam morrendo e por isso muitos animais entram em extinção. E aí que a gente entra, pessoal. A gente deve se conscientizar, a gente deve ter essa preocupação. Até porque, pessoal, um plástico demora mais de 100 anos para ele se decompor, para ele sumir do planeta. Então, olha quanto tempo. Então, a gente precisa ter a consciência e a gente precisa pensar e aprender antes de a gente comprar alguma coisa. A gente tem que repensar, saber se realmente aquilo é necessário. Um consumidor consciente é uma pessoa fundamental para o nosso meio ambiente. Bom, tem uma outra coisa que eu quero falar com vocês, que é sobre os 5 R's. Mas esse eu vou falar rapidamente, vamos ver aí no slide. Os 5 R's é uma forma sustentável da gente tentar viver. E aí, pessoal, a gente tem o significado dos 5 R's. O primeiro dele é repensar. O segundo que a gente tem aí é o reutilizar. O terceiro, reduzir. O quarto, reciclar. E o quinto, recusar. 5 R's por quê, pessoal? Porque todos eles começam com a letra R. Então, a primeira coisa, a gente tem que o quê? A gente tem que repensar se a gente precisa daquilo. Depois, a gente recusa. Se a gente não quiser recusar porque a gente realmente precisa, a gente vai repensar e reduzir a quantidade daquilo. E aí, sim, a gente tem que pensar em como a gente vai fazer esse descarte, se a gente vai reciclar ou reutilizar. E agora, para eu ir embora, eu quero fazer um desafio para vocês. Eu fiz lá em casa e eu aprendi com uma professora lá na escola em que eu trabalhei. E eu quero deixar aqui com vocês que é um desafio muito simples. Vocês vão procurar aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que tem uma blusa velhinha, rasgada, que não cabe mais. E a gente vai fazer uma eco bag. Sabe o que é eco bag? É uma bolsa reutilizável, que a gente vai fazer, né? Uma bolsa sustentável. E a gente vai fazer de uma forma muito simples. Bota o slide que foi retirada essa foto até do material de vocês desse ano, desse bimestre. E tem exatamente essa proposta aí, esse desafio. E eu fiz lá em casa. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de uma camisa, vão ter que recortar a gola e as mangas. E aí, a base delas, vocês vão fazer tirinhas de mais ou menos dois dedos. Vão cortá-las e depois vocês vão amarrar. Agora, vem aqui comigo para vocês verem, ó. Eu comecei a fazer na minha casa. A gente deve cortar as tirinhas assim, ó. Vocês conseguem ver? Beleza? Elas estão aqui, ó. O que a gente tem que fazer depois de cortar todas elas? A gente vai dar um nó. Dá dois aí, ó. Para ficar bem firme. Você vai fazer isso em toda a blusa. E aí, ó. Ela vai ficar desse jeito. Vocês estão vendo? Beleza. Eu fiz a minha eco bag. Não preciso mais daquelas sacolas plásticas. Gente, aqui cabe muita coisa. É impressionante. E vocês podem deixar ela aqui com a franjinha. Ou vocês podem botar a franjinha para dentro, como eu fiz essa aqui na minha casa. Estão vendo? E aí, pessoal. É só colocar tudo o que vocês quiserem dentro delas. Não vão usar mais sacolas plásticas. Porque a gente já sabe que ela causa muitos danos ao meio ambiente. E que a gente precisa de um sistema sustentável. E que a gente deve viver melhor, né? Dessa forma. Então, vamos ajudar a recuperar o nosso planeta. E agora, vocês me dão licença que eu vou ter que fazer umas comprinhas. E eu vou levar minha eco bag comigo, porque eu não uso sacola plástica, não. Um grande beijo. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.